E aí gurizada, tudo bem? Luiz, tá me ouço falando, LT Motovlogger? Feriadão! Dia bom, dia ótimo pra dar um rolé de moto Eu quase que não tava querendo ir, tava querendo ficar em casa, ler umas coisas Não, vamos lá cara, tu já sai tão pouco, bora! Hoje estamos aqui num trajeto diferente Eu tô na 453 Aqui saindo de Farrupilha Essa estrada vai a Bento Gonçalves Mas eu não vou a Bento, eu vou pegar bem lá na frente esquerda Olha que lugar lindo aqui galera Vou pegar a esquerda E eu vou passar por Garibaldi e Carlos Barbosa Aí eu vou descer a outra serra que a gente tem, que é Praticamente colada com a serra que leva ao Farrupilha Eu quero mandar um salve Muito especial Pra todos os amigos e amigas do canal Hoje não vou citar nomes Eu quero que todos, todos, todos Quem está sempre aqui, quem vem de vez em quando Quem está chegando a primeira vez Sinta-se abraçado Pelo Tio Lu Sinta-se cumprimentado Feitas as apresentações Eu lhe convido a continuar comigo e vamos juntos Vamos lá musiquinha Depois da introdução do canal Música De pé na estrada Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui já estamos em outra EBS. Garibal de Porto Alegre. Essa estradinha aqui. Eu pouco passei. Garibal. Garibal de terra da champanhe. Entrando à esquerda aqui tem o parque de exposições da Senachamp. Logo ali em cima do morro. E por aqui também dá pra chegar em Farropilha. Entrando à esquerda antes. E aqui chegando em Carlos Barbosa. Terra da Tramontina. Cuidado aqui. Cuidado à direita aqui é a Tramontina. Tem até uma estação de trem aqui. Tem até uma estação de trem aqui. Da Maria Fumaça. Uma grande atração turística aqui. da serra dessa região aqui. paixões na pista direto, ó, guris, ó. Da muito acidente aqui, principalmente no inverno, com chuva e acerração ou neblina com muita chama. Então é bem comum esses tachões aqui altos, ó, pra ver bem aqui, né, no centro da pista. Vejam que é contínuo, ninguém ultrapassa. Vejam que é contínuo, ninguém ultrapassa. Olha aqui outra pontinha curva. É muito lindo lugar. Porto Alegre. Sentido... Mais uma ponte em curva galera, vá lá ó E a nossa esquerda aqui tem o que a gente chama de Peral né Você caiu para a esquerda vai parar uns 50 a 100 metros lá para baixo Não é atoa que tem guarda de raio em todos os aeroportos Olha lá minha ponte olha aqui galera que lindo Não tio não passa em cima de ponte cara Não ultrapassa meu Além de proibida é muito perigoso Qualquer coisa que der errado com a moto tu não tem para onde ir tio Precisou do motor para ultrapassar a gente chamou o motor Vem motor Vem motor Vem não deixa tio Lu pelo caminho motor Vem 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 motor Muita caminhão, muita ondulação Aqui na frente tem uma banquinha legal, bem conhecida aqui no pé da serra Outro Até mais galera